Igor, Igor, Zé Felipe, Safadão Coloca o capacete, que lá vem empedrada Galera do Som Automotivo, o seu canal de música do YouTube Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Inmente você, em diabos, suspensões Fica em mim, descendendo Que eu boto de frente, boto de ladinho Que cai em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, seta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim, que eu boto de frente, boto de ladinho To chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você, diga-me Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Eu vou falar só uma vez, escuto o que eu digo Sacadão, sempre livre E igorigo, 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 igorigo Swing Amor é cifre Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou-lhe assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra Oh, 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 oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Joga a mão em cima Vem, vem, vem É pra balançar Cheguei Arrume suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou-lhe assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas Agora você tem casa E a minha mãe você vai chamar de sogra Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Oh, oh, oh A rapariga agora é meu amor Vem, 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 vem Lembra a balança Tudo Isso é depósito E é mais um ano do meu A rapariga agora é meu amor Choveu hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto agarrado Abraçado comigo O Edredor Se pudesse até falar Que você faz falta aqui Você faz falta aqui Foi você quem me mudou Foi você com seu amor Foi você quem me mudou Foi você com seu amor Seu amor me transformou O Edredor Se pudesse até falar E ia falar E ia falar Que você faz falta aqui Foi você quem me mudou Foi você com seu amor Foi você quem me mudou Você, quem me mudou Foi você Seu amor, seu amor me transformou Três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito, sabe que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Bebendo e chorando, meu sorrido é sofrer No que mais de vez que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo em vazada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Por três dias virados sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito, sabe que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos Sem saber o que fazer Bebendo e chorando, meu sorrido é sofrer No que mais de vez que isso fosse acontecer Eu só queria agora o seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo em vazada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Tá assistindo o acordeão Vem pelo cérebro Salve! Salve de palmas, meu irmão! Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube É o VF e Iguinho Lulinha. É o Iguinho Lulinha e o VF. Eu falei que o Cê de Forró. Simbora! Coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Isso é deboche Em Diabo Suspensões E Eduardo Almeida Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Já passei pelo ruim Pra chegar no que é melhor pra mim Sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 E coração já aprendeu Tanta porrada e ele percebeu Você não amava eu Você não amava eu Descentimento a quem não mereceu Agora vem me procurar Agora vem me procurar Mesmo depois de me usar Mesmo depois de me usar Mas não vai ser bem assim Quem gosta de mim, me procurar Quem gosta de mim, me ama 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 E sabe o amor que desprezou Outro alguém valorizou Perdi meu tempo quando te amei Eu sofri, eu sofri Eu sofri, mas encontrei Mas encontrei Quem gosta de mim, me ama 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 Oh, várias mensagens pro pai Para os olê pra curtir Hoje eu tô sem coração É dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo, tô nem vendo Se tu quiser igual pibida É o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, vou Pega o sentimento Aperto sim, teu criança Quer me pegar ou agora namorar Tô correndo, safado por fora Safado por dentro Pra iludir, eu tô pronto Quer te amar, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Quer me pegar ou agora namorar Tô correndo, safado por fora Safado por dentro Iludir, eu tô pronto Quer me amar, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Oh, não Não É Iludir Haha Pronto preparado Querendo, viu, tubarão Bah Oh, várias mensagens pro pai Vários rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração Hoje é dia de iludir Tem gente querendo me amar Mas quem disse que eu tô querendo Tô nem vendo Tô nem vendo Se tu quiser golpe, vida É o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, amor Vem com o sentimento Quer me pegar ou agora namorar Vem com o sentimento Safado por fora Safado por dentro Iludir, eu tô pronto Quer me amar, vem sabendo Safado por fora Safado por dentro Quer me pegar ou agora namorar Vou correndo Safado por fora Safado por dentro Tô pra iludir Eu tô pronto Quer me amar, vem sabendo Vem, safado por fora Safado por dentro Tubarão Te amo Safadão Te amo Tubarão Te amo Safadão Vai, safado Vai, safado Vejam com a minha sensação Isso é pegada O baby para de ficar Me mandando mensagem Atiçando meu dia com sacanagem E aí, bebê? Isso não é amor E tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar E usar Me usar Me agente Me ajuda Aí Me deixa em paz Divis мире Me desquece E vai Não me chama mais Me ajuda Me deixa em paz Me esquece Vai, e não me chama nunca mais Joga a mãozinha em cima, no clima Ei, 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 vai Se é pregada de um rapido Vai, meu irmão, mas tem sensação Ele para de ficar me mandando mensagem Adiçando meu dia com sacanagem Isso não é amor Tá ruim pra mim Eu não sei brincar Quando eu gosto eu já quero amar Mas tu só tá querendo me usar Me usar É de Eduardo Araújo Eduardo Araújo E não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece e vai Não me chama mais Me ajude aí Me deixa em paz Me esquece e vai Não me chama nunca mais Vai Pegada de vaqueiro João Gomes está na voz É uma sensação É uma banda Parabéns Essa pegada de vaqueiro João Gomes está na voz Isso é Beboche É Diago Suspensões Eduardo Araújo Parecia ter pensado em tanto raio Que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o carinho Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Quer voltar por você, eu tô largando as pernoitadas Foque nas bandidas, nas tetinas de escarada Por você, eu tô largando as pernoitadas Não dá pra ver por você, você tá sem graça Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar, o Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje não vai dar força Isso é Mário Fernandes O Pará Mário Fernandes A Mário Fernandes Volta pra mim Joga a mão em cima, Rio de Janeiro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Isso é Deboche, é Diabo Suspensões Eduardo Araújo Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Joga em cima e diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma, amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra... Chama, 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 vai, 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 vai! Vem sentando, vem jogando Vem, vem sentando e vem jogando Vem, vem sentando e vem sentando Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega o outro pra gente pra Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta, canta, diz Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Só eu e você, altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer, a gente vai fazer Galera do som, automotivo, o seu canal de música Vem jogando, vem jogando Vem, vem sentando e vem sentando Vem, vem jogando e vem jogando Tchau, 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 t Fala o que tu quer Ligando pra mim Sexta-feira à noite É sério que é voltar comigo hoje Logo hoje, sexta-feira à noite Eu falo logo E não demora Que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer voltar aqui Logo sexta tu quer recair Pra quem falava que voltava nunca Quem esperou chegar na segunda Mas sabe, boa, eu vou te escutar Tu tem trinta segundos pra falar Ô bebê, vem me ver, por favor Eu quero que ele te fale gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Ô bebê, vem me ver, por favor Eu quero que ele te fale gostoso Só tu faz rapaz carinhoso Logo sexta-feira à noite, amor No dia que eu revoar Eu selo tudo Fala o que tu quer Ligando pra mim Sexta-feira à noite É sério que é voltar comigo hoje Logo hoje, sexta-feira à noite Fala longo E não demora Que eu tô me arrumando pra sair É sério que tu quer voltar aqui Logo sexta tu quer recair E não demora Pra quem falava que voltava nunca Tem esperou chegar na segunda Mas sabe, boa, eu vou te escutar Não demora I.Q. B. 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 Vem me ver, por favor Eu quero aquele teu golin gostoso Só tu faz a paz carinhoso Oi, bebê, vem me ver, por favor Eu quero aquele teu golin gostoso Só tu faz a paz carinhoso A loucura, bebê Isso é Vitor Fernandes Isso é Democha É Tiago Suspeixões Eduardo Araújo Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga E pra testar meus sentimentos Passa uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é Vitor Fernandes Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém 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 Só pra bagunçar minha mente Já foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Isso é doboço É de água Com capacete Estila Vem que eu adoro Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco Em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo E esconde o coração Eu tô emocionado Loco no teu rebolando Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu show no vento Mas eu show no vento sentado Por isso que tu não se envolve Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo E esconde o coração Você já larguei o bailão Você já larguei o bailão Mas eu show no vento sentado Fada marrenta Deixa eu te amar Fada marrenta Isso é deboche Entre água e suspensões Que tu há para o show Eu disse Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa 12 certo Pra te deixar safadinha Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa 12 certo Pra te deixar safadinha Eu disse Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Pois a bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Pois a bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Galera do som automotivo O seu canal de música Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa 12 certo Pra te deixar safadinha Eu disse Vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copa 12 certo Pra te deixar safadinha Eu disse Vem que hoje vai ser diferente Ah, Araújo Eduardo Araújo Pois a bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Pois a bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara É o Luanzinho pra bater no paredão Anderson cantou e Luanzinho pra vocês Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.